Olha, a Paróquia de São Paulo se prepara para a realização da Missa de Corpus Christi, com a tradicional confecção de tapetes. Para isso, a paróquia está com uma campanha. A repórter Isayana Santos tem mais informações. E a Paróquia de São Paulo vai lançar em breve um pique solidário para a construção do dia 30 de maio, quando acontece a processão de Corpus Christi. A gente conversa com Danilo Silva, que é administrador aqui da Paróquia, e vai explicar melhor como é que está sendo essa organização, padre. Para esse dia 30, inclusive, os tapetes já estão bem caminhados, né? Toda a festa já começou. Nós já estamos nos preparando, já estamos nos organizando com as equipes. Dia 29, em especial, nós queremos convidar todos a participar da construção do tradicional tapete. Esse ano, o tapete vai ser todo confeccionado por pastorais, movimentos, serviços e comunidade, o povo de Deus, as famílias que queiram participar conosco. Então, a partir das 7 horas do dia 29, que é o dia que antecede a festa de Corpus Christi, nós estaremos nos preparando, sobretudo o tapete, como é de tradicional. E no dia 30, a partir das 16 horas, nós temos a nossa concentração. Aqui em frente à igreja Matriz, de São Paulo Apóstolo, em Nova Betânia, e em seguida a Santa Missa, presidida pelo nosso bispo. Quando terminar a Santa Missa, nós teremos a nossa tradicional procissão de Corpus Christi, que vai sair daqui de frente à igreja, até o Santuário do Coração de Jesus. E para isso, é claro, nós demandamos um custo muito alto, para que nós possamos dar conforto às pessoas, os fiéis que vão vir, ao mesmo tempo, dar a verdadeira dignidade ao Santíssimo Sacramento. E como é que o pessoal pode ajudar? Isso, então nós temos o nosso PIC Solidário. Nós vamos começar a lançar, a partir de hoje, esse PIC Solidário, aqui na nossa paróquia. A partir das redes sociais da nossa paróquia, você pode justamente se dirigir ao nosso Instagram da paróquia, Paróquia São Paulo Apóstolo, e lá vai ter um QR Code, tá certo? E você pode, a partir de um real, você já pode ajudar em toda a estrutura, porque é muita coisa para fazermos. Palco, som, iluminação e tantas outras coisas que precisa para que nós possamos bem viver e celebrar dignamente esses mistérios da Eucaristia. Obrigada pela participação, então fica o convite, você de casa, se puder contribuir, faça parte dessa festa. A gente lembra que a próxima, ela sairá aqui da paróquia de São Paulo, com chegada no Santuário do Sagrado Coração de Jesus, aqui em Mossoró, no dia 30. Então fica o convite, Isaiara Santos, para o Jornalismo TCM.